Muito bem, amigos do VarejoCast, tudo bem? Olha, você vai conferir agora os melhores momentos do que aconteceu num webinar feito ali pela OneBeat, junto com o Olegário Araújo, da FGV, unanimidade, o cara fantástico do varejo brasileiro, junto com o Leandro Ruggero, da OneBeat, com a gente conversando dos desafios e oportunidades do varejo farma. Ó, confere aí que os insights estão fantásticos para você e seu negócio. Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por OneBeat. Com esta conversa aqui, eu tenho ao meu lado aqui o Olegário Araújo, fundador da Inteligência 360, um especialista no varejo de supermercado e farma, conselheiro de empresas. Seja muito bem-vindo, Olegário. Opa, muito obrigado, Caio. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite para a gente bater esse papo aqui sobre varejo. Bora lá, bora lá. E ao meu lado também eu tenho o Leandro Ruggero aqui, o executivo de contas e canais aqui da OneBeat, essa incrível empresa aqui de estoques, de elementos de estoques. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos falar de varejo farma. Eu queria entender de vocês, Ana, a gente se aprofundar nos temas. Eu queria entender como é que vocês estão percebendo um pouco o mercado neste momento. Tudo está em ebulição e nada diferente no canal farma. Mas eu diria que são ebulições diferentes. Se você olhar para a dinâmica das redes nacionais, cuja expansão passa por entrar em novos mercados e novas categorias, e junto, algo que vem crescendo muito, que é as clínicas, assistência farmacêutica, que está sendo introduzido, um novo negócio. E isso amplia como categoria, como unidade de negócio, uma visão mais sistêmica. Você tem as redes regionais que passam pelas mesmas características das nacionais, com muita inovação, levando para o dia a dia, seja assistência farmacêutica também, categorias diferentes. Você tem as redes associativistas. Esse é um movimento que já tem alguns anos, liderado ali pela FEBRAFAC, um movimento muito importante, que está particularmente alterando muito a forma, a competitividade entre as empresas, porque traz ali uma revisão de mix, do sortimento das lojas, do que oferece. Porque quando a gente olhava para as independentes, para as massas independentes, exagerando um pouco, mas praticamente vendia remédio. Agora não, esse mix está aumentando. E esse mix aumentando, ela muda a dinâmica concorrencial, seja com as redes regionais e até com as nacionais. E você também tem uma outra dinâmica, que são aqueles independentes que não estão associados a ninguém. Esse dá até a característica mais tradicional. Então, essa é uma realidade. E uma coisa que eu tenho falado, uma expressão nem a minha, de um amigo meu, mas assim, a concorrência agora, ela acontece no interior do interior. Ou o Brasil profundo, né? Porque, imagina, os grandes centros, de alguma forma, já estão bem saturados. Então, para manter o crescimento, algumas redes estão indo para cidades cada vez menores. E quando chega lá, ainda encontra o atacado por auto-serviço concorrendo ali na perfumaria, com parma. Você tem o concorrente invisível do online. Então, por isso que eu falo que está em ebulição. Tem diferentes Brasis, diferentes realidades, mas todo mundo ali é agitado, porque atender esse cliente hoje é um grande desafio para todos. Não é, e tem ruas que a gente vê, às vezes, né, é legal, que depende do tipo de cidade que a gente está, o bairro que a gente está. Numa mesma rua, você vê quatro, cinco, seis concorrentes, né, assim, brigando parede com parede, né, cara? É isso aí. Leandro, como é que você vê um pouco esse mercado neste momento? É isso, Caio. O Olegário muito bem colocou aqui esse avanço para o interior do Brasil. A gente sabe aí que as pequenas redes independentes começam com esses desafios. As grandes estão consolidadas, as grandes têm um valor para investir. Mas aquilo, como o Olegário colocou, nas grandes centros já, digo, saturado, mas tem que buscar esse novo cliente. E é um mercado que nós estamos falando de 96 mil lojas e 160% são independentes. Como brigar com o serviço? A gente vê hoje a população mais preocupada, principalmente, após a pandemia, o polivitamínico, né, as vitaminas ganhando grande importância nas suas vendas. É um mercado que realmente, ele cresce, a saúde vence a população. A Abrafarma fala muito sobre isso. A farmácia como uma porta de entrada da população. Eu só reforçar um número que você trouxe, que é importante, você pulou rápido aqui. São 96 mil hoje farmácias pelo Brasil. 60% desse número é de farmácias independentes, né? Essas pequenas, das pequenas cidades, dos bairros, dos lugares mais distantes. É isso? Não, não chega a ser mais distantes. Na realidade, a grande maioria está fora dos grandes centros, mas nós chamamos no mercado de farmácia independente. São aquelas farmácias que não estão em grupos, né? Você tem as redes, você tem o associativismo, muito puxado, como o Olegário disse, pela Febrafar, que são grupos independentes que se juntam para ganhar, muitas vezes, força de compras, uma lealtização, todo esse processo. E aí você tem farmácia de dono, né? Como fosse a farmácia do Leandro, porque eu tenho lá minhas 30 farmácias que eu atuo independentemente, né? Eu não estou em uma associação. E 60% está ali, desde uma unidade, umas com mais lojas, 30, 40, 50 lojas, e espalhadas pelo Brasil. E muitas delas aí para o interior, o interior de São Paulo, o interior do Brasil, aí vem crescendo, né? E agora, cada vez mais, normalmente é o dono da farmácia. Ele é o RH, muitas vezes, ele contrata um cara ali perto da sua UTI, e agora você tem tecnologia. Perdiu aquilo de duas, três gerações para trás, né? Então era o meu avô que começou, que meu pai começou, agora sou eu aqui na frente, né? Exatamente. E agora não dá mais, até entregando um pouco a idade aqui também, não dá mais para ter aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. O futuro já chegou. A gente ficava meio... Quando vai chegar o robô? A inteligência artificial? Mas está aí. O futuro chegou. E essas farmácias têm que entrar nessa briga com todos. E mais um pouquinho de números aí, Caio. Se a gente pegar ali a Abrafarma, se une cerca de 10 mil lojas. Estou arredondando. E essas 10 mil lojas representam 50% do faturamento de todo o setor, aproximadamente. Muita coisa. Até porque, no caso da Abrafarma, são as grandes redes que também têm uma venda muito boa em outros mercados, no mercado digital, ela consegue operar e ter escala de outras maneiras também, né? De outras maneiras junto com o tamanho. Você já tem um mix muito grande, né? A gente sabe, a farmácia tem um ponto que a gente fala muito da questão do mix, né, Caio? Quando você vai lá com a sua receita, se você não encontra, o médico te passa 10% e você não encontra, você troca. E as grandes normalmente têm. E um outro ponto, até que eu queria colocar aqui, um desafio que eu tenho visto em grupos de pequenas farmácias, é a mão de obra. As pequenas farmácias hoje... O problema do varejo como um todo, né? Diga-se de passagem. A mão de obra não existe no varejo de uma maneira global, né? Ponto. E o consumidor hoje, lá com o celular na mão, fazendo pesquisa de preço, buscando cada vez mais experiências, e a mão de obra hoje muito complexa. Nesse caso específico, vocês falaram dos grandes players indo para o interior, o interior do interior, né? O que vocês acharam na visão de vocês que é mais complexo? Assim, este pequeno tendo que enfrentar esse grande player que já chega com mais tecnologia, com mais uso de dados, seja um pouco mais profissionalizado, anos à frente, às vezes até, na história? Ou é um desafio para o grande, em estar num pequeno que já domina muito bem o bairro, tem uma cultura de atendimento local, já é reconhecido, depende do tamanho da cidade, a localização, né? Todo mundo se conhece. Onde está o maior desafio que vocês veem? Olha, eu vejo aqui que são dois desafios. Dos dois lados tem desafio. O grande, ele chega com uma marca forte, né? Que chega no bairro, ele chega com uma marca que ela é conhecida, ele chega com uma marca forte, mas realmente é como você bem coloca. Entender ali o funcionamento daquelas cidades menores, os mix, acertar melhor seu mix para atenderem, sabe? Há algumas diferenças. E o pequeno, em contrapartida, é realmente deixar de lado alguns vícios e se dedicar, a palavra não é dedicar, mas se debruçar um pouco mais na sua estratégia. Porque muitas vezes, e o que está acontecendo muito lá, tudo aquilo que funcionou no passado não é a garantir a certeza que vai garantir o seu futuro. Maravilhoso. Com essa chegada do grande, o pequeno, o pequeno vai debruçar, ele vai ter que mudar as estratégias. Como o Legário bem colocou aqui no começo, ele tem falado com varejistas, ele tem feito a consultoria até com alguns varejistas. Sim. Se faz necessário essa busca por informação, essa entender como funciona, você tem suas particularidades, o seu negócio, né? Então, se debruçar mais, isso é disruptivo para os dois lados. O grande, óbvio, com uma estrutura muito maior, com mais dinheiro para colocar, e o pequeno, ali se dedicando. Você tem esses desafios ali. Exatamente. Tem desafios dos dois lados. O Leandro colocou muito bem. O ponto que vem, foi até uma conversa, uma reunião que eu estava hoje de manhã, e não estou nem falando de um independente, mas estava conversando de precificação e a pessoa fala, nossa, não dá mais para precificar pela média. Tem que olhar para o loja mais certo. Eu tenho a melhor ferramenta, eu fui treinada para isso, a pessoa foi treinada. A empresa, até o ponto que eu coloquei, a empresa tem uma estratégia de categoria, são coisas que não se precisava pensar, que poderia ser mais intuitivo, hoje eu tenho que pensar em sistematizar esse conhecimento para poder fazer uma melhor gestão. E do outro lado, quando a gente olha para a loja, um repensar também, o gerente que está lá na loja, o vendedor, a vendedora, ele está conseguindo oferecer outras coisas para o cliente, na farmácia em particular, que tem uma particularidade muito grande, está sabendo trabalhar um desconto, porque tem ali no balcão, então, por vezes, se a pessoa não está preparada, ela chega dando 20% de desconto, 30%, e ali é o pensor da margem dele. Ele fica na mão. Ele fica na mão. E depois ele tem esse outro desafio junto, que eu entendo aí o papel, hoje, da inteligência artificial, me antecipando aqui, mas é humanamente impossível fazer isso manual. Então, eu preciso ter uma estratégia, que do ponto de vista da IA, ajuda a estabelecer os parâmetros. Eu não sou especialista em IA, você é o assunto aí, mas, sim, se eu não tiver clareza da estratégia, eu não aterrizo. Eu não levo para dentro esses parâmetros, não vou ter condições da máquina prender. E tem um desafio que pega muitos médios e pequenos e passa por qualidade de cadastro. São coisas que já estão mais resolvidas no nacional, mas se você vai pequeno, eu estou falando do básico do básico. Eu tenho um bom cadastro, quer dizer, que a hora que eu falar que vou usar a inteligência artificial, vai entrar lixo, vai sair lixo. Automatizou erro. Automatizou erro. Eu vou fazer besteira em maior velocidade. Eu faço uma piadinha, Caio, que é assim, imagina, você está ali pilotando, você é na cega. Aí você está com um Porsche, mas você não sabe dirigir o Porsche e pisa no acelerador. Só que você está indo para o abismo, então vai fazer besteira mais rápido, vai morrer. Então, aí é preferível estar em uma carroça e ir mais devagar e aprender e adaptando. Não que não tenha que... É para usar o Porsche, mas você precisa se preparar de fazer aquilo que é essencial na gestão do negócio para chegar lá. Porque, por outro lado, essa grande empresa está com os recursos, como o Leandro colocou. Está na matriz, embora está distante daquela realidade ali do Brasil profundo, mas está conhecendo bem o que está acontecendo. Tem as ferramentas para fazer uma gestão e hoje personalizar via IA. E você sabe o legal, Leandro, que eu olho para o varejo como um todo, converso com moda, supermercado, farma e tal, e eu vejo que esses problemas estão cada vez menos fechados no segmento e muito mais no mindset de um empresário brasileiro. Então, esses dois cenários, as empresas, obviamente, mais avançadas ou com estruturas maiores, indo buscar esses cenários de mais tecnologia, mais agressividade e até exatamente com o Monofarma entrando mais em regiões que elas não entravam antes, até porque nos grandes centros já está saturado o mercado, o hipermercado, a tacareira, já está saturado. Então, a hora é de entrar com lojas de conveniência, que é o que o supermercado tem feito, por exemplo. Então, está mudando essa história, mas ao mesmo tempo a gente vê dos independentes, que são os pequenos varejistas, não importa o segmento, esse mindset ainda, essa cultura, infelizmente, todos nós aqui, nós três e todo mundo que a gente conhece que fala sobre varejo, briga, né? de, cara, sai da zona de conforto, não é tudo que deu certo que vai continuar a dar certo, o mundo está mudando muito rápido, ou seja, todo consultor de varejo, todo especialista de varejo tem essa visão clara, mas a maior dificuldade hoje é a gente entregar essa visão para esse empresário e esse empresário despertar para essa consciência, né? Hoje a gente não fala de tecnologia pela beleza da tecnologia, mas a gente coloca muito mais tecnologia pela competitividade, tá certo? Sim, eu até vi ali recentemente uma pesquisa sobre a utilização da inteligência artificial dentro do varejo e a grande maioria dos empresários, varejistas, vão usar. Só que em contrapartida, essa mesma pesquisa mostra que esse varejista vai bem, isso que você falou, Caio, ah, vou colocar, vou investir, mas eu quero retorno rápido. Quanto eu vou ter de retorno? Vai ser quanto eu vou colocar e quanto isso vai me dar retorno? Sendo que há um processo aí, né? E fica aquele negócio, putz, eu vou fazer interno, por exemplo. Quanto eu vou investir? quem eu trago de parceiro? Quem vai fazer? Falta um pouco, entender um pouco mais que a inteligência artificial não é uma planilha que é automatizada. E entre outras tecnologias que a gente utiliza, o varejo já tem muito disso, do antigo, do que eu conseguia medir mais facilmente o meu retorno sobre o meu investimento. E hoje, com essa dinâmica de negócio, vendas online, o público, todo mundo bombando de informação, esse é o grande desafio. Essa resposta, você não tem ela tão rápida, mas você tem que se desprender daquilo que foi feito, não é como falamos aqui, o que deu certo no passado que vai garantir seu futuro. O que trouxe até aqui não garantirá o futuro. Mas nós estamos falando, pegando também um pouco do gancho do que você disse, Caio, de uma mudança de mentalidade. Porque tem hábitos, tem crenças, tem hábitos, aquela coisa que está enraizada por muito tempo, tem as crenças, aquilo que as pessoas acreditam, nunca mediram, mas fazia e tudo bem, só que hoje já não é mais assim. Tem vestido da crença, mas nunca mediu, isso é uma verdade. Nunca mediu. Eu acho que é assim que funciona, sempre foi assim, ninguém nunca pode. Ou então, tem uma máxima no varejo, que eu escuto muito, que é falar assim, ah não, nossa margem é baixa, a gente não pode arriscar. Falou, ah, mas, hoje mesmo, estava numa conversa assim, ah, mas, tem que comprar certo. A minha pergunta é, o que é comprar certo? Porque, e era impara a discussão, porque, o comprar certo, na cabeça de quem está em compras, é um hábito, uma crença de falar assim, eu tenho que pôr esse produto em todas as lojas, porque eu tenho economia de escala. Aí tem dois, três compradores, que estão, um compra, imagina, um compra medicamento de referência, outro compra genérico, e outro compra similar, né, e todos trabalhando, na mesma lógica ali, de eu preciso de escala, e eu estou falando de coisas que eu já vivi, e de repente, isso tudo chega na mesma loja, só que chega numa loja, que não é por referência, por exemplo, e ele está lá. Isso é comprar certo? A eficiência local não é a melhor global, porque não cabe para aquela loja, não vai vender, vai vencer, vai acontecer uma série de coisas que ele precisa se apoiar em dados. Então, assim, a sociedade mudou, o hábito de compra, o jeito de comprar, o nível de exigência, tudo, a concorrência mudou, a concorrência mudou muito, tem concorrência visível, invisível, mudou muito, e a tecnologia mudou, então não dá para continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, como dizia a Einstein, pensando é querer melhores resultados e continuar fazendo do mesmo jeito, então não vai, porque o ambiente mudou, simplesmente é isso, né? Então, foi esse encontro e venda, essa questão da medicação, do vencido, não vencido, como é que eu posso otimizar um pouco esse controle de estoque para reduzir essas perdas, né? Na realidade, o que a gente trabalha aqui, até um dos fundadores do ambito da Goldra, que é escritor do livro A Meta, criador da teoria das restrições, muitos aí já ouviram falar dele, e Goldra sempre diz, se o consumidor não comprou, ninguém na cadeia vendeu, então não adiantou produzir, não adiantou mandar para o meu distribuidor, distribuidor mandar na loja, se quem lá na frente, na ponta, o consumidor não comprou, e com esse cuidado, a gente tem que garantir o quê? Hoje, cada vez mais, até uma NRF, acho que duas, três anos passadas, falavam muito disso, o produto certo, na hora certa, que o consumidor deseja, hoje não adianta, eu vou colocar lá, ele vem atrás de mim, então, essa otimização, essa assertividade do estoque, principalmente se você pensar em genérico ali, que é aquele produto do OTC, que não precisa derrubar a receita, você está ali fora do balcão, você tem que ter ele certo, e onde mais vende? E aí, você tem um outro cuidado, no segmento pharma, hoje com genérico, você tem a molécula, o princípio ativo, então você pega, por exemplo, uma nimesulida, que é um anti-inflamatório, ou a nimesulida, você tem N laboratórios que fazem, e quando o paciente vai, dependendo do médico, alguns médicos até colocam, sabe, alguns motivos, o médico coloca ali o laboratório, mas normalmente ele aceita, você precisa tomar tantos gramas de nimesulida, e deixa para o cliente escolher no balcão, exato, só que, putz, eu não vou ter de todas as marcas, então, a inteligência, ela entra, e aí o que a gente tem feito, então, declarado com a PagMenos, por exemplo, é trazer, dentro dessa inteligência, algumas, há uns acordos comerciais, a gente pode falar, o qual os varejistas fazem, então, garantindo essa quantidade, mais garantindo o produto certo, na molécula que ele necessita ter, então, eu posso ser que, numa determinada região, eu vendo a X nimesulida, na outra, 2X, então, ali eu vou ajustar, e ajudar o varejista, a ter essa quantidade certa, que o consumidor precisa, então, a inteligência, ela começa ali, eu não vou toda hora, esperar chegar o vendedor, e vou me encher de caixas, de um determinado, determinada molécula, e o que eu faço com essa? Queimo, que acabou a validade, eu tenho que estar afim naquilo, eu tenho que devolver, devolver de alguma forma, eu tenho que queimar, então, nós temos que tomar esse cuidado, e hoje, nós sabemos, cada vez mais, os recursos são escravidos, o dinheiro não está aí, jorrando, então, nós temos, a concorrência é grande, marcas grandes, então, eu tenho que ter lá, o meu investimento, e tem que ser assertivo, e aí, é onde entra a inteligência, começa a trabalhar nessa parte, e até saindo um pouco aqui, pegando o gancho, que o colega falou, e saindo rapidinho, no segmento farma, conversando recentemente, com um cliente, também, de eletrônicos, ele estava falando sobre isso, ele tinha que ter 5 mil, era mais de 5 mil produtos, uma oferta para ter 10 mil, só que a solução, mostrava para ele, que ele gira 3, vou fazer com outros dois que sobrou, vou promover, vale a pena essa compra, esse desconto, supostamente me dado, de 5 mil a mais, dobrar o meu estoque, então, são pontos a serem vistos também, e eu, a inteligência, a tecnologia, ela vem para ajudar nesse momento também. É perfeito o que você trouxe, mas eu trouxe um exemplo ótimo, que é o desafio das moléculas, e é isso, o médico pode indicar, e eu tenho observado, assim, dependendo da região, dentro da mesma empresa, um laboratório acaba sendo mais forte que o outro, então, como é que eu vou trabalhar? Porque, por vezes, por várias razões, você pode ter a mesma molécula, o mesmo princípio ativo, tem as mesmas características, mas um laboratório é mais forte. E eu, ouvindo o Leandro, me faz, lembrar, voltar na questão de mudança de hábito, de mentalidade, porque a gente está saindo, de uma mentalidade, de cadeia de abastecimento, e indo para uma lógica de cadeia de demanda. A demanda é o desejo da pessoa lá na ponta, então, eu invisto, eu vou entender esse cliente, daquela região, comportamento, etc., e a partir dali, eu faço o meu planejamento. E não é assim, eu negociei com a indústria, e eu vou falar assim, põe lá na loja que vem. Não, vai ficar parado no estoque, não vai vender, ou vai ter uma coisa que eu tenho falado bastante, que eu chamo assim, de lucro aparente, prejuízo invisível. O lucro aparente é o seguinte, comprei lá R$5.000, consegui aquele preço, o meu CMV é perfeito. Eu comprava R$2.000 a R$5.000, porque o cara vai dar um baita desconto, aquela negociação é certo. Aquele desconto sensacional, do ponto de vista de comprar certo, entre aspas, do ponto de vista exatamente, só de olhar para o meu silo ali, para o meu quadrado. O comprador vai bater a meta, conseguir um desconto, eu sou um impudom. A minha margem tem que ser R$35.000, estou dando aqui R$50.000. Então, assim, só que ele não olhou giro, não olhou prazo de pagamento, por exemplo. Aí ele teve um lucro aparente. Qual que é o prejuízo invisível? Vai mandar para uma loja que a demanda, não vai comportar aquela demanda, aquele volume que ele comprou, R$5.000. O prejuízo invisível é, primeiro, o prejuízo muito invisível, que é o retrabalho, depois você vai ter os vencidos, ou se a empresa tem o mínimo de governança, não chega a vencer, ela chega no pré-vencido, mas para desovar esse estoque, ela vai ter que vender quase a preço de custo. Cadê o lucro? Cadê o lucro? Só que não se olha pra essa cadeia. Pra mim, a inteligência oficial vem e traz e consegue, parametrizando, entender isso pra orientar essa compra lá, pra eu não ficar nesse lucro aparente e prejuízo invisível, com impacto ambiental, inclusive, né? Porque quando eu incenero, eu tô queimando o dinheiro, tô destruindo a natureza de uma forma indireta, né? Porque é matéria-prima, né, cara? De onde vem os insumos? E eu tô simplesmente destruindo quando eu tô incinerando o produto. Agora, essa questão de vencidos e de pré-vencidos que vocês colocaram aqui também, o Leandro começou e você puxou também um tema. Como é que tem sido esse problema hoje? Como é que esse estoque inteligente, uma gestão eficiente, consegue minimizar ou mitigar um pouco esses resultados? Esse é um segmento, segmentos, na verdade, o tamanho da farmácia. Então, tem hábitos, como o Leagardo colocou, então eu tenho aí, conheço, existem clientes que compram muito nessa questão, ah, vou comprar, eu consegui um preço bom que sobrar, eu dou fim, né? E os outros vão mais assertivos. As grandes redes hoje começando mais porque usam-se mais a tecnologia. A tecnologia, principalmente quando eu falo aqui em inteligência artificial, você imagina, eu tenho, é como se eu tivesse alguém olhando SK, o produto a produto, minuto a minuto, loja a loja. Então, você imagina que a partir do momento que eu tirei lá, eu tô usando como exemplo aqui a ponte pedagógica de Mesulida, ela saiu, passou no caixa, é como se eu tivesse alguém olhando, olha, aquela loja, naquela tal região, vendeu uma Nimesulida. E isso, você multiplica pela quantidade de SKUs, de produtos, que tem uma farmácia. Então, é como se tivesse uma pessoa olhando pra cada produto em cada loja, só que isso rápido. Então, no outro dia, eu já tenho lá algumas informações que eu ajudo o varejista a saber, opa, aqui, meu, está vendendo, onde está vendendo, o ótimo local, aquela loja, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa, além de estar olhando aquela loja ou no determinado lugar, ela está conseguindo ver como esse produto está girando nas outras lojas. É uma gestão de visões muito mais complexa do que qualquer ser humano consegue trabalhar isso hoje. Exatamente. E real time, real time o negócio. Real time. Exatamente. nossa tecnologia mestre da insumos para você saber como distribuir melhor, balancear melhor o seu estoque, onde comprar. A farmácia, a gente sabe que é uma venda um pouco diferente, pode se associar a um supermercado, que é uma compra de oportunidade, e aquilo. A gente sabe muitas vezes que as pessoas deixam de comprar uma camiseta, mas não deixam de comprar um remédio. Então, você tem que ter, a disponibilidade tem que estar lá. E principalmente por um tema que nós colocamos já aqui, que na farmácia, o consumidor normalmente vem lá com uma lista de medicamento, e se ele não encontrar um, ele não leva o restante. Não leva o restante. Você tem que garantir que estejam, que tenham, na realidade, todos os produtos lá. E a inteligência, a receita retida, tem que reter para dois, vai sobrar um, e o que você vai fazer? Não tem como, né? Não, até tem, mas só que é trabalhoso, né? Hoje, até com a receita digital, você consegue ali, ah, tem dois, vai, segue o segundo, você tem formas. Isso porque é trabalhoso, e o paciente ali, você está na ponta do balcão, é que eu falo, eu sempre falei isso, valendo a muitos pontos depois da pandemia, né? A melhor experiência da farmácia, normalmente, é aquela que você entra com o pé, sai com o outro. Você fica tanto tempo. Hoje, ainda mais com parte de higiene, parte de cosméticos, fica assim, voltou a esse hábito de ficar mais na farmácia. Mas, normalmente, você está com dor, você quer chegar, você quer chegar na farmácia, você quer um medicamento antes de você ter a dor. Então, você quer ir rápido, e é isso que a tecnologia te ajuda. Mas tem áreas, por exemplo, da farmácia, que tem mudado um pouco com essa questão de cuidado, estética, bem-estar, trazendo um outro tipo de consumidor. Menos o consumidor da dor e mais aquele consumidor que vai buscando uma manutenção da vida nessa história. Vocês falaram muito sobre precificação, sobre compras, e eu vejo, às vezes, isso está muito no dia-a-dia da fala do varejista. Mas, quando a gente olha outros mercados, por exemplo, a gente tem visto muito trazer a experiência para tentar sair, às vezes, até dessa briga de preço um pouco. Como é que vocês veem se a farmácia também consegue trazer experiências diferentes? Falando de clínicas aqui, o legado na fala inicial trouxe um pouco, a gente vai entrar um pouquinho nesse tema. Como é que vocês têm visto esse crescimento de experiência e se, de fato, melhorar a experiência poderia fazer com que o varejista saísse um pouco dessa guerra de preço e tudo mais? Faz sentido. Olha, a experiência hoje faz a diferença, mas eu tenho que operacionalizar o conceito de acordo com a estratégia e a cultura da empresa. O que eu vou estar oferecendo dentro de experiência? Por exemplo, como é que eu treino, que é uma característica no mundo da moda, em farma também, que é o balconista, o atendente, o vendedor ali? Como é que eu desenvolvo essa pessoa para ele oferecer uma solução para o cliente? Não é sobre só ter o produto, eu oferecer uma solução para ele. Por exemplo, eu vou lá comprar de pirona porque eu estou com febre. O que está junto com a febre? O que eu estou sentindo? Então, é entender de ser humano, ter uma visão do ser humano. Se eu estou ali na parte dos produtos de autosserviço, o que é uma solução? A clássica solução que a gente fala de higiene oral, a pessoa vai comprar creme dental, será que o que eu estou conseguindo fazer para proporcionar uma experiência, uma solução para o cliente que eu levo outros produtos como eu oriento? Eu entendo que as farmácias que estão desenvolvendo, as clínicas, elas estão na frente porque ali é experiência pura, é serviço total, puro, porque eu vou entender o que é assim, eu vou atender uma pessoa que tem diabetes, eu tenho que entender mais do que diabetes, eu tenho que entender o ser humano, eu tenho que entender ele mentalmente, eu tenho que entender ele no contexto que ele vive, eu tenho que entender os recursos que ele tem para como é que ele vai lidar com isso, eu tenho que entender ele fisicamente, eu preciso entender de gente, então a assistência farmacêutica, as clínicas, ela vai nessa direção de entender do ser humano e com isso ela pode oferecer uma solução muito mais robusta, eu vejo como o caminho, claro, eu preciso estar integrado online e tudo isso, porque essa compra hoje, esse comportamento desse cliente, ainda não é mais linear, então eu preciso estar bem integrado para poder atendê-lo, porque faz parte da experiência, não adianta eu falar e eu opero multicanal, eu vendo online, mas eu não posso devolver na loja se eu não gostei, já não funciona, eu prometo entregar um produto aí eu não tenho e não dou opção e interajo com o cliente, tudo isso é experiência, porque a experiência não é só loja, a loja é uma parte dessa experiência. Todos os canais fazem parte da mesma marca, da mesma experiência de marca, da mesma experiência de marca, da marca, não experiência de canal. Experiência de marca, você foi perfeito, a experiência de marca, inclusive quando eu ligo lá para o SAC para atender, eu preciso de alguém que, por exemplo, se eu sou um cliente preferencial daquela rede e eu compro só com ela e gosto dela, eu preciso ser atendido mais rápido ali, porque tem um impacto para mim e eu sei da minha relação com ela e espero ser atendido mais rápido. Então, eu tenho expectativas diferentes quando eu estou ligando no SAC e se eu vou ter problema e problemas fazem parte, nem tudo sai perfeito na operação, mas como é que eu surpreendo o cliente e falo assim, nossa, eu tive um problema, estou te mandando esse produto, já levantei seu dado, seu histórico, estou te mandando isso daqui, vou te mandar te entregar hoje. Todos os pontos de contato importam, eu lembro de um outro mercado aqui, uma outra história, vamos supor, eu lembro que era um case que eu escutei lá na Inglaterra ainda, que era uma marca de luxo situada e tal e na hora da entrega, quem entregava foi fazendo um caminhoneiro todo suado, sujo, mal trapinho, entregando um negócio com requinte, então não bate a conversa assim, sabe? Não bate. Todos os pontos, inclusive entrega, inclusive o SAC, muito bem colocado, são pontos de experiência, certo? A experiência não se limita ao ponto de venda, todas as interações que esse ser humano está tendo, junto com as expectativas dele, aquilo que a marca também prometeu, a marca fez uma promessa, está conseguindo cumprir essa promessa em todos os pontos de contato? Esse eu entendo, quando eu penso em experiência, eu penso nisso, primeiro a promessa que foi feita e como é que ela se materializa, ela é operacionalizada em todos os pontos de contato. Ô Leandro, e você tem visto que tipo de experiência que tem chamado a tua atenção aqui, Brasil ou fora, assim, o que está sendo diferente na tua visão? Na realidade, a gente é um mercado, o farmá é um mercado muito controlado, então ainda nesse momento, as clínicas, esse atendimento lá, o farmacêutico, com esse maior poder de decisão, esse atendimento, isso é uma diferença hoje. Claro, quando a gente traz ali para uma farmácia menor, não tem um espaço físico, de repente uma aferição de pressão, um cadastro rápido que ele faça ali, você tem essa vantagem. outra coisa, é um diferencial, perdão, outra coisa que está começando muito é o atendimento em check-outs móveis, porque quando você entra em uma farmácia, você está buscando a higiene e beleza, muitas vezes você não quer pegar aquela fila, você não está lá, misturar, digamos assim, com a pessoa que está buscando um atendimento, um medicamento. São momentos diferentes. São momentos diferentes, exatamente. Então você tem um papo à fila, que é o quê? Um atendente que tem ali seu check-out móvel e já faz ali o atendimento na hora, o pagamento por cartão, que sabemos ali que você tem menos recursos, recursos não, quem faz o atendimento faz o caixa. Então esse também tem sido uma tendência, tem até alguma rede, as redes estão saindo, aí falando da experiência, saindo do seu espaço físico. Então temos casos ali de uma rede, um rodeio, o qual ela levou um atendimento, um check-out, aí quando você está dentro do rodeio, ela te vendia alguns produtos no rodeio. E que se não fosse assim seria inviável, porque o rodeio tem aquele negócio daqueles poucos minutos com muita gente ao mesmo tempo comprando se fosse um caixa tradicional. Exatamente. Então esse é um ponto que nós temos visto. E cada vez mais essa integração entre todos os elos da cadeia de saúde. Então você tem, quando você traz a clínica para dentro, você está trazendo um médico, no caso aqui, o farmacêutico, para te atender, a assistência, a assistência ao paciente, dali já sai, já tem ali o local para ele buscar o medicamento dele. Aí você tem todas as redes integradas a partir do online, você depois não quer ali, quer receber em casa, pode ser feito. Então essa integração do sistema de saúde como um todo, até o varejo e os laboratórios, é importante estar cada vez mais acontecendo isso. que é assim, quando a empresa não tem esse papel, vamos lá, eu sou uma farmácia, eu tenho especialidade em olhar para o meu cliente ou para o meu mercado em termos de produto, serviço que eu tenho que ofertar para esse mercado. Quando eu vou para uma área que não é meu expertise, tipo tecnologia, é desenvolvido um time que normalmente, eu brinco assim, você vai em um projeto fotográfico, ele não acompanha a evolução filme nessa história. Então normalmente você para uma empresa inteira para fazer um projeto, ele demora um ano, dois anos para ficar pronto e quando você põe de pé você olha e o projeto está atrasado, porque ele começou com um projeto de um ano atrás e quando ele ficou pronto o mundo andou. Então assim, a vantagem de você ter uma empresa que tenha capital intelectual para tocar aquilo, que tenha expertise para tocar aquilo, que tenha velocidade para tocar aquilo, também fica nesse processo de que realmente eu posso resolver um problema, mas quando daqui um ano talvez eu esteja com esse problema envelhecido já na minha empresa, porque o mundo de hoje anda de uma maneira muito dinâmica, certo? Perfeito. Eu agregaria outro ponto aí, Caio, você trouxe a visão do especialista e é um especialista, mas tem uma vantagem, é um especialista que está convivendo com diferentes realidades no caso do ambiente. Nossa, o que eu posso aprender com o mundo da moda? É um benchmark. O que eu posso aprender do supermercado que eu trago para cá, do mundo da moda? Independente de que mundo que seja, então ao mesmo tempo que ele é um especialista, mas ele não está dentro de um silo, ele está olhando para uma realidade muito mais ampla que envolve a tecnologia e de como usar da melhor forma aquela tecnologia. E isso faz toda a diferença no meu entender para aplicar no negócio, além da velocidade que você destacou e faz todo sentido. Um exemplo prático que você colocou e o Caio comentou, na moda, a gente sabe que tem as grades, quando você manda uma camiseta que combina com a calça, combina com o tênis, no inverno tem que combinar com a jaqueta. Você tem que montar esse manequim. Você monta essa grade, isso. Se a gente trouxer para o segmento pharma, é como você colocou ali no layout. Então você tem a escova de dente que tem que estar lá com o fio dental, que tem que estar junto com o fio dental. Exatamente. A fralda, perto do... A fralda, além disso... E você pode compor isso e aí, trazendo a tecnologia, trabalhos aí, tecnologia, você fala inteligência com CRM e outras coisas, mas é o quê? Pô, de repente o Leandro teve um fio. O Leandro, na minha loja, começou a comprar fralda RM. Aí o Leandro começou a comprar fraude 3 anos de idade. Então a inteligência, o que ela pode ver? O Leandro está... O Leandro tem um filho. Porque não foi uma compra... Em três meses, o CRM tem que mandar sozinha. Eu vou vender de três, de seis, de nove, eu tenho que eu vou ler junto com ele. As ativações, não puxa, um lenço umedecido, porque já vai com lenço umedecido, vai crescendo. Você pode criar esse ciclo de vida do seu consumidor. Não é aquela compra para um topo. Pode ter comprado um AN e vai para um chá de bebê. Mas não, aquele meu CPF vem comprando, você tem que usar a tecnologia, você tem essa composição que aí vem de outros segmentos mesmo, que já é mais comum isso. Aí eu tenho oferta personalizada. Aí eu personalizo a oferta e não que é uma outra coisa. Nós falamos de hábito, de mentalidade, Caio, porque a gente vê o CRM até usando muita tecnologia, mas o mindset não mudou. Aí a mindset é do tabloide, do mundo do consumo de massa. Digitaliza. Tudo igual para todo mundo, eu digitalizo o tabloide. Não, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de entender o ser humano, o hábito de compra dele e a partir dali ter modelos matemáticos que ajudam. Por que ele compra o shampoo mas não compra o condicionador? Por que eu não estou vendendo os dois? Claro que pode ter comportamento dele puro que ele não consome, mas eu posso estimular isso de uma maneira mais personalizada. Por que o Caio nunca comprou shampoo com a gente? Porque ele é careca, ponto. Eu tinha que vir alguma coisa nessa história. Mas, ó, brincadeiras à parte, quando a gente fala de A, vocês falaram muito da gestão de estoque e tudo mais. Quando a gente abre para outras áreas amplificadas, como a questão de CRM ou de conhecer o consumidor, o que vocês têm visto de questões práticas nisso hoje? Como é que está sendo aplicado isso? Vocês têm visto bastante exemplos nesse sentido? Eu tenho visto, eu tenho visto muita coisa, ainda mais hoje, você fala da viagem inerativa cada vez mais. Então, você vê, eu vou trazer outro exemplo, dois exemplos práticos que eu vi, que eu achei muito interessante. Um deles é uma empresa de vinho que tem criado um sommelier, um sommelier, então você coloca lá os seus dados, o vinho que você tem consumido e essa IA vai aprendendo o seu hábito de consumo do vinho e você, como sócio, você começa ali a interagir com ele, com a IA, porque ela começa a entender seu hábito, ela te dá sugestões, então você tem um sommelier digital. Para você, um sommelier digital para você, que conhece você. Não é aquela coisa assim, olha, hoje eu escolhi um bom vinho para todo mundo, não é aquela questão que a gente já vê hoje no supermercado, no tabloide e tudo mais, é um pouco mais, para mim, dentro lá, o Caio só gosta de vinho do novo mundo, o outro só gosta do velho mundo, é por ali. E é interessante que há uma interação, porque você, após você receber o vinho, que é um clube, no caso, você paga o valor para ter isso aqui, você descreve o que você achou, e esse sommelier começa a falar, as notas são assim, vou te mandar outro que é assim, 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 para você perceber, então você tem um personal sommelier com inteligência artificial. E um outro caso também que eu vi com uma aliagem narrativa, até, numa empresa recentemente, fizeram um post, e esse eu achei bárbaro, porque vejo que é algo que vai facilitar muitas comunicações no mundo, é o quê? Eu aqui falando com você em português, e a minha boca fazendo a tradução simultânea em inglês. Isso sim, isso sim. Eu não sei se é o Rei Jenner que acho que você viu fazendo isso aqui, mas é uma das muitas, eu tenho, inclusive tem uma propaganda neste momento na televisão, vai ser a temporal que nós vamos falar aqui, do Will Smith, que ele fala parte dela em inglês, depois em português, usando para usar a voz dele para falar em português, e não é um dublador sobre a voz dele, certo? Isso eu vi, assim, é impressionante, porque não é gravado, ao vivo, você fazendo, e a inteligência na hora fazendo a simultânea. Então são dois pontos que me chamam muito a atenção, de um universo, e aí se você traz isso, por exemplo, para o segmento de pharma, a gente se fala, tem a regulamentação, tudo, mas tem o atendimento, eu falei do sommelier, você pode ter uma inteligência que te conhece e começa a te ajudar também. Tem muita coisa. Eu tenho visto muita coisa, mas eu fico mais no comportamento humano, inclusive de quem está no varejo. Então, assim, é o medo da IA, ou a ilusão com a IA, os dois extremos que não servem para nada. Quando você olha para quem está em compras, é o medo de ir ao seguinte, vai me engessar e vai decidir por mim ou perdo emprego. Não, precisa do ser humano, primeiro, e também não tira a responsabilidade da diretoria de definir propósito, proposta de valor, posicionamento, que nome queira dar, porque a IA é o algoritmo, o algoritmo vai aplicar aquilo que está na mente, na verdade, a IA é copiar a mente. Agora, que mente que eu estou copiando? E claro, quando eu coloco em prática de maneira personalizada, está refletindo a estratégia? O exemplo, que eu vou, tá bom, eu tenho uma IA aqui, que eu estou trabalhando com ela, aí eu sei a quantidade, eu entendo a demanda, mas saiu fora da, teve um comportamento atípico, mas eu posso tirar de que loja, movimentar o produto para que loja, onde está parado, onde está vendendo, de uma maneira muito automática, do ponto de vista da gestão. Então, ela não ingesta, ela não tira o emprego. Agora, quem vai tirar o emprego é um ser humano do outro, na medida que alguém não aprende a usar a tecnologia, porque é impossível, hoje, lidar com esse volume de dados, que, no geral, as pessoas estão morrendo afogadas no oceano de dados, se não usar a IA. E no mundo que nós, como consumidores, esperamos a personalização, com o sommelier, com a solução que eu quero para mim, eu não quero aquela coisa padrão. Então, se não aprender a lidar com ela, esse futuro está muito comprometido. Esse caso da área de compras é interessante, que é algo que a gente recebe muito aqui no Ambit, como um questionamento. E o que a gente fala muito com a área de compras, a gente vê muito isso, ele fala, nós estamos aqui para te ajudar. Porque o comprador, ele vive isso, o dono da empresa, ele vive isso, ele vai saber se realmente, ele vai ver, ele vai analisar uma oportunidade de compra, ele tem negociações que, por exemplo, que ele tem que ir lá em monstruário, ele tem que manter dois, três na loja. E a IA pode mostrar, olha, aqui é uma recomendação, ele vai te ajudar, mas é bem isso, Olegário, você, ele não vai tirar, quem vive o dia a dia, aquela negociação humana, mas ela é uma ferramenta a mais, ela vem aqui, ela te complementa para o quê? Para justamente no final, você ter um retorno maior sobre o investimento. O que fica dessa conversa nossa aqui é que IA não vai substituir pessoas, mas pessoas que não trabalham com IA vão ser substituídas de uma maneira ou de outra, certo? Por outras pessoas. Exatamente. Nessa somatória, qual a conclusão que a gente chega nesse webinar aqui? Qual a lição que a gente deixa para o varejista que acompanha essa jornada com a gente aqui ao longo de quase uma hora aqui? Eu vou trazer a visão do leigo, que aí o Leandro traz a visão do especialista em IA. A IA não vai resolver sozinha, eu preciso da liderança dessa empresa, tendo clareza da estratégia, conhecendo um ambiente competitivo e de como que ele vai procurar gerar criatividade para se diferenciar. Quando ele tiver essa clareza, esses parâmetros claros de como ele quer atuar, não tenho dúvida que a IA vai atuar. Do ponto de vista das pessoas, nós definitivamente estamos no mundo do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. Os ciclos estão mais curtos de tudo. Nós estamos sobrecarregados de estímulos e de informação. E aquele que não correr atrás em se atualizar para poder atuar neste mercado, ele não tem lugar no mercado. E a IA é um grande apoio. E eu preciso aprender a saber usá-la. Então está todo mundo aprendendo ainda. Então assim, como é que eu vou saber usar este recurso que é necessário, que daqui a um tempo vai ser como o ar que a gente respira. Quando alguém fala assim, como é que você vivia sem celular, né? Como é que você vivia sem internet? Enfim, como é que você chegava no lugar, né? Você pegava aquele papel e olhava, juntava a página, combinava. Hoje não é de velocidade. Então é o aprendizado contínuo, seja do empresário, seja do profissional que está ali no dia a dia, dele aprender continuamente, porque não dá para brigar contra a inovação e contra a tecnologia. Ela é uma aliada, ela é um meio para a gente atender as demandas da sociedade e, claro, alcançar os resultados que toda empresa precisa. Eu acho que o Olegário disse aqui tudo, né? Sim. Oi? Tudo. É assim, gente. Uma coisa que eu falava, afinal, é que hoje a informação é a moeda mais valiosa. Então, a partir do momento que você tem informação, você tem aí um valor gigante. E a tecnologia, ela vem para te ajudar. Então, permita-se ao novo, abra-se ao novo, converse com especialistas, busque, nós temos hoje diversos canais, WhatsApp, LinkedIn, converse com especialistas, materiais, se você jogar ali no Google ou outras plataformas, você vai ter N materiais. Leia, converse com pessoas, abra-se para o novo. O Olegário define muito bem, é muito rápido, as coisas estão muito rápidas. Então, quanto antes você aceitar o novo, você entender como funciona, mais fácil será, melhor será, e obviamente é essa troca. Teste, converse com outras empresas, teste e aplique. Isso aí, pessoal. E desta forma aqui a gente encerra essa sessão. Muito obrigado, Olegário, muito obrigado, Leandro, muito obrigado a todos que nos acompanham até agora e até mais. É isso aí, você conferiu esse webinar Fantástico Ideias e Insights de Desafios e Oportunidades do Varejo Farma. Agora você confere, quer conhecer mais sobre o One Bit? Saca só esse recado especial do One Bit para você. A startup israelense One Bit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. E aí, sempre lembrando para você, gostou desse episódio? Lembrando você, toda terça-feira tem Varejo Cash Tendências e Peinências, toda quinta-feira tem Varejo Cash News e quartas-feiras tem Varejo Cash Convida, como é isso? Tem muita surpresa a caminho, fica antenado em nossas redes sociais, todos os links aqui para você participar no nosso WhatsApp, na nossa newsletter, entre outros, estão aqui na descrição. A gente se vê até a próxima e até mais! Você assistiu Varejo Cash Saiba mais sobre o Varejo Cash e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cash foi editado por Ianes Maciel.